Outro direcionamento importante que o nosso vice-governador Lúcio pediu é essa integração, a importância da integração entre a Secretaria de Agricultura Familiar e a EMPAEA. Essas duas instituições, elas precisam caminhar juntas e de mão dadas. A gente estava conversando agora ali na sala da Andréia sobre os próximos passos, a gente falou, o primeiro passo é, junto de todos vocês, fazer um planejamento conjunto entre CEAF e EMPAEA, de todas as ações que nós pretendemos implementar na agricultura familiar no estado de Mato Grosso, com o objetivo de fazer com que esses investimentos possam chegar na ponta e mudar a vida das pessoas. Eles precisam chegar lá naquele pequeno produtor e mudar a vida daquela família, levar ela para outro patamar da renda, da qualidade de vida, da oportunidade. Esse é o objetivo. A gente precisa ter um planejamento claro para isso, saber onde a gente vai investir, em que cadeia, como a gente vai investir e quais serão nossos bons parceiros para fazer com que esses investimentos cheguem na ponta com eficiência, com muita eficiência e que a gente consiga enxergar e medir os resultados desse investimento. Então, essa integração EMPAEA e CEAF é muito importante para que isso possa acontecer. Antes de passar para o pessoal, eu só vou terminar aqui dizendo que ninguém constrói nada sozinho na vida. A gente não chegou aqui sozinho. Por aqui passaram pessoas que contribuíram muito para a agricultura familiar. O Suami foi um deles, foi secretário da agricultura familiar, mas nós tivemos ex-deputado Teté, tivemos Silvano, tivemos o Luluca, aos quais eu gostaria de agradecer muito em nome do governo pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho que se dedicaram a essa pasta e ao governo do estado de Mato Grosso. deram a sua parcela de contribuição, assim como cada um de nós que somos passageiros aqui no governo, que não somos efetivos de carreira, vamos dar a nossa parcela de contribuição e virão outros para dar a sua parcela de contribuição. Então, eu gostaria de agradecer a eles pela parcela de contribuição. E agora, passar aqui para o Suelme para que ele possa fazer a sua palavra aqui, representando a Empire e simbolizando essa integração aí entre CEAF e Empire. Bom dia.